O que é o pastor Ricardo? E nós, como Igreja Batista de Nova América, parabenizamos vocês por mais essa conquista. Pastor Ricardo, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da pastora Du, por ter aprendido muito com vocês. Porque vocês têm nos ensinado muito a ser discípulos, ser verdadeiros discípulos, honrando o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, parabéns, que Deus possa abençoá-los. São os nossos votos aqui da Igreja Batista de Nova América, em Pimodá. A Bíblia no Salmo 126, versículos 5 e 6, está escrito. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Nova América hoje é um resultado das lágrimas de vocês. Sabemos, nesses 25 anos foram muitas lágrimas, muitas renúncias, mas hoje podemos ver e jubilar juntamente com vocês. Agradeço a Deus todos os dias pelas suas vidas. Que o Senhor continue abençoando ricamente esse casal maravilhoso, que amamos tanto. E eu peço ao Senhor que esses frutos não cessem, porque conheceremos a árvore pelos seus frutos. E vocês têm dado os excelentes frutos. Parabéns! Pastor Ricardo e pastora Júlio, parabéns pelos vintes que se mandam no ministério. Deus nos abençoe. Agradeço a todos os vintes que se mandam no ministério, parabéns pelos vintes que se mandam no ministério. Are you. Agradeço a todos os vintes que se mandam no ministério. Tchau. Obrigado.